Oi! Então, tô aqui na Porsche, né? E eu achei uma coisa muito interessante nesse carro aqui da Porsche, aquele grandão mesmo da Porsche, né? Quatro portas, aquela coisa toda, que eles estão fazendo igual um a Land Rover, tipo desses tamanhos, né? Tá vendo? É grandão. Tipo uma picape mesmo. Vamos ver o motor que esse carro tem. Cada um tem 3.0 e 4.8. Vamos ver. Esse é 3.0, seis cilindros. Tá vendo o motorzão, ó? Mas também tem 4.8, mas não tá aqui. Tem 4.8. Agora, o que eu achei interessante desse carro aqui, é que eu tava ali no porta-mala e eu vi o botãozinho ali. Então, é tudo eletrônico esse carro aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aqui, ó, porta-mala. Aperta aqui e ele fecha. Tá vendo? Fechou. Aí você vem aqui, ó, clica aqui embaixo e abre sozinho. Tá vendo, ó? Pronto, tá aberto. Tudo sozinho aqui, é tudo eletrônico. O que eu achei interessante nesse carro é isso aqui, ó. Bom, também tem aqui, ó, também tem aqui, é, pra ligar, é, tudo que for 12 volts, né? Que é tipo um acendedor de cigarro. E o que eu gostei foi isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo esse botãozinho, ó? Esse aqui você não vai acreditar o que é. Eu vou apertar isso aqui. Eu levei 10 minutos pra saber o que era. Eu ouvi só o barulho, escutei o barulho, mas não sabia o que era. Então, vamos lá apertar o botão. Tá vendo? Vamos apertar esse botão aqui. Olha o que é, ó. Tá vendo, ó? É o engate. Eu tenho a capacidade de 140 quilos. É, 140 quilos nesse engate. Você viu? É o engate do carro. Então, quer dizer, se você for puxar uma carreta, é uma carreta não, mas alguma carretinha, você aperta aquele botão, que tá aqui, e olha o que ele faz, ó. Ele guarda a carreta, depois que usar. Olha aí que beleza. Aí, tá vendo? Aí. Não precisa mais instalar, já vem automático. Já vem automático. Bom. Tudo. É. Levanta o carro pra cá, tá vendo? O banco vai pra cá, o banco vai pra lá. O banco tem várias funções aqui. Vai pra trás, vai pra frente, vai pra cá. Tem várias regulagens. Tem aquecedor no banco. Vai pra frente, vai pra trás. Você clica aqui, ó. Ele vai pra trás, ó. Tá vendo? É assim. Tem um monte de coisa nesse carro aqui. Aqui é o carro totalmente automático. Totalmente automático. Aqui também é a mesma coisa, o do motorista. Vai pra trás, a penta aqui. Ó, o botão aquecedor. Tem de tudo aqui, minha filha. O carro até fala. Aí. O painelzinho que eu vou ligar agora, porque a chave tá aqui, ó. A chave da poxa é assim, ó. Ó. É desse tipo. Você vem aqui. E liga o painel, ó. Aqui tem vários velocinhos. Velocinho de giro. Velocinho de... É, fala tudo, meu. É um painel totalmente completo. Com... Com câmbio automático. Tá? Ré. E tem o câmbio semi-automático, que é aqui, né? Você passa a alavanca pra cá. E você troca manualmente. Aí tem... É... Mexer nos bancos. Aquecimento. Temos temperatura, né? Tipo... Se você... Aqui, ar quente, né? Pentoinha. Aqui isso é tudo normal. Ar-condicionado. Automático. Só que esses ar-condicionado aqui, é independente. Cada banco tem o seu... Uma temperatura diferente de ar-condicionado. E também de quem... De... Temperatura também. Tá vendo? O painelzinho digital, ó. Ó. Frio. Mais frio. Mais frio. Mais frio. Mas como eu já tô na Inglaterra e tá zero grau. Ó. Vamos... Senão vai ligar aqui. Tá aqui a mesma coisa. Tudo alto. Né? Porque se você quiser programar, se você só aperta aqui, já tá programado. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é... Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui. Fica um pouco melhor. Esse aqui é... 2x4. Esse aqui. Você vem com esse portão perto aqui. 4x4. E pra pista. Você vem aqui que dá mais conforto na pista. Amortecedor Sport. Amortecedor normal. E conforto. Controle de tração. E descida. Pra mexer no giro do motor. Também, né? Tem muitas coisas aqui nesse carro aqui. É um carro... Opa! Aqui, ó. Código pra entrar no carro, ó. A chave. Pra entrar no carro. Lock. Pra fechar. Mexer no retrovisor. Aqui o compartimento. Pra você ligar as coisas. Ó, o USB. Aí. 12 volts. Um carro totalmente completo aqui. Muito completo. Esse carro também tem no modelo elétrico, ó. DVD. Tá vendo? DVDzinho aqui, ó. Tudo da Porsche. Também tem no outro lado. Tem o... Porta Copa aqui. Aí, ó. Ligar o USB. Sistema auxiliar. Tudo surfe screen. Aí. Vamos desligar aqui. 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 É. O carro é totalmente automático. Mas é isso aí. Ó. Aqui tem, ó. Fone de ouvido. Todos os alto-falantes aí da Bolso. Profissional. Alto-falante alta performance. Uma beleza. De alto-falante. Então. Carrinho é uma beleza, né? Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo filmar lá na rua. Porque às vezes eu saio com ele na rua lá pra filmar. Pra... Pra... Pôr gasolina, né? Então, às vezes eu saio com ele na rua. Mas... Vamos ver se dá. Tá bom? Tchau, tchau. Good bye. Tchau, tchau.